Ele vai me matar, por favor. Eu tenho que ficar longe dele. Se eu ouvir isso, ele conseguiu. Ele me matou. Você não viu isso? Isso é forjado. Por que ela gravaria isso? Sei lá. E quanto à pólice de seguro de vida de 3 milhões? Eu não sei nada dessa pólice de 3 milhões de dólares. Eu não fiz nada no nome dela. Eu não sei. Eu não matei ela, Mia. Eu não vou mentir pra você. Olha, vai ser uma batalha e tanto. Se eu representar o senhor, eu exijo uma coisa. Nunca vai poder... Olha pra mim. Olha pra mim. O senhor nunca vai poder mentir pra mim. O senhor vai ter que me contar tudo. Não importa se acha desconfortável ou insignificante, tá me ouvindo? É claro.